E vamos pra mais um vídeo no canal, tá? Se inscreva no nosso canal, né meu amor? Isso mesmo, temos uma meta, vamos ter 100 mil inscritos e todos os gente comentado se estávamos aqui respondendo você. Ative o sininho da notificação pra sempre que a gente postar vídeos aqui, você ser avisado. E hoje, estamos aqui novamente com o nosso juiz, né? Juiz. E vai ser o quiz bíblico, né? Tipo assim, ele vai falar o ver... O livro, o capítulo e o versículo. Quem achar primeiro, ganha o ponto. Ganha o ponto e fala o versículo também. Fala o versículo também. E faz uma obrigação. Isso. E quem tiver mais pontuação, ganha. E aí vocês já sabem... No final... No final, como que vai acabar essa história toda aí, né? O Rafael... É, isso eu vou me lascar, porque eu não sei... Vamos fazer uma oração antes. Vamos lá. Vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração. Ah, meu Deus do céu. Vai. Coloca as mãos aqui. Que todo espírito de adversidade caia por terra. E que a tua paz rende sobre esses corações. Isso. Em nome de Jesus e os anjos digam... Amém. Que não aparelho de força. Amém. Que pelo jeito, pela cara do meu marido, ele quer me largar. Mas não vai. Ela vai me dar mais uma tortada, mas vai chegar a minha vez. Não vou. Não vou dar uma tortada aqui, não. Ah, não sei o que é festa aqui. Vai, vai. Começando... Primeiro livro que a gente vai procurar, se encontra... Eu vou dar uma dica só, tá? Não, fala aí. Vou levar de dica e eu me cumpri com mais ainda. Meu Deus do céu. Vai. Primeira Coríntios 13, versículo 7. 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 13 é um número grande? Isso. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o quê? É o amor que você tem pelo Rafael. Pode ler esse versículo alto e depois vai dar um beijo nele. Lê para os casais, para o casamento. É o versículo de casamento. Lê aí. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Primeira Coríntios 13, versículo 8. Ah, dá um beijo nele. Ai, que lindo. Agora você não me beijou, Rafael. Agora você não me beijou. Me beija direito. Eu sou um competidor aqui. Me dê um beijo direito. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 e 7. Deuteronômio 6, versículo 6 e 7. Deuteronômio 6, 7. 6, versículo 7. E as intimirarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Aê, acertou. Essa briga aqui, não sei não, ela tá com discórdia. Eu posso acertar ou eu posso acertar isso? Não, eu não posso acertar. Meu coração continua. Pode a outra, pode a outra. Pode a outra, tem problema. Você tá com raiva de mim, velho. Você tá com raiva de mim, velho. Eu vou descontar. Não pode ser assim, Rafael. Eu sou assim. Não, não pode ser assim. Vai, Marco. Salmos 121. O senhor e meu pastor lá me faltará. Não, errou. Vai, acha aí pra você ver. Eleva os meus olhos para os montes e onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém, acertou. Amém. A análise da evangélica. Missionária. Lucas, capítulo 1, versículo 37. Quando eu estiver grande, eu vou fazer uma bíblia pra mim. Lucas, capítulo 1, versículo 37. Porque para o senhor nada é impossível. Acertou. Rafael. Nossa, você acertou esse versículo, hein? Você vê como que Deus tá falando com você. Em meio às guerras, nada é impossível. Em meio a achar os versículos, nada é impossível. Vai pra dar um beijo, velho. Você vai ligar um beijo pra tua esposa? Rafael, não pode? Rafael, não pode. Você sabe que o pão pode estar aqui no meio, né? Vai, Rafael. Vai, Rafael. Quebrou. Cantares de Salomão. Mas é escrito isso? Cantares de Salomão ou Cântico dos Cânticos? Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 2, 3 e 4. E 5? Cântico dos Cânticos? Cantares de Salomão ou Cânticos ou Cânticos? Cantares de quê? Cânticos de Salomão. 1 Versículo 2, 3, 4 e 5 Leia Leia Você achou? Não achou? Cantares de Salomão Isso Como é Cantares Salomão? Só Cantares, Salomão está escrito lá Ou com Cantares Vai achar o versículo? A Nara não quer ler o versículo O versículo é um texto inteiro Leia Não, não pode Então, mas procura É igual, criatura Será, meu Deus Não tem Cantares aqui nessa Bíblia não Essa Bíblia está faltando quase Está faltando Cantares? Era da Zira Está no Velho Testamento Primeira dica Velho é o primeiro, né? Isso, está no Velho No Velho Testamento Cantares? Cantares de Salomão Foi Salomão que escreveu? Foi Salomão A Sulamita Olha E Salomão chupou os peitos de Salomita Está sem Salomão? Leia Tira o Testamento É o que? Cantares de Salomão Capítulo 1 Versículo 2, 3 e 4 Por que não a pessoa na igreja nunca leu? Beije-me ele com os beijos da sua boca Porque melhor é o seu amor do que o vinho Agora você vai ler pra ele Para te ilhar são bons os teus unguentos Como um unguento derramado é o teu nome Por isso as virgens te amam Leva-me tu Correremos após ti O rei me introduziu suas recâmaras Em ti nos regozijaremos Nos alegaremos do teu amor E nos lembraremos do que do vinho Os restos te amam Eu sou morena Mais agradável Ó filhas de Jerusalém Como as tendas de Kedar Como as cortinas de Salomão É até o 1, 6 É até aí Acabou Tá ótimo Acabou? Último Apocalipse 4, 11 Pra fechar Apocalipse Quero nos converter Até recumerar Apocalipse 4, 11 Digno é, Senhor De receber glória e honra E poder Porque tu criaste todas as coisas E por tua vontade São e foram criadas Glória a Deus Amém Amém Dá um beijo de mim, Rafael Me dá um beijo, véi Vai Vai Não fica branco Tô me afogando Tô me afogando Tô me afogando aqui Pode terminar? Pode terminar? Eu não vou fazer mais Pode terminar? Aproveite que a próxima eu vou ganhar Vai, bora Tá bom, velho Tá bom Acho que eu coloquei muito nessa, né? Você que não se inscreveu Se inscreva no nosso canal Por favor Dá um beijo Um beijo Não sai Dá um beijo Até a próxima Eu tô com medo